Música 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 Café E aqui ó, o portal da cidade Sequentemente a escola mais Antiga dos Estados Unidos Música Música E começando mais um vídeo Aê, hoje nós estamos Em San Agostinho, a cidade mais Antiga aqui dos Estados Unidos, Eric É isso aí, então vamos conhecer Um pouquinho dessa cidade, uma cidade Bem bonita, a gente achou Bem velha também Mas é muito legal Gente, super bacana O único problema, da onde a gente tá Eu achei, né, são duas horas de viagem De Orlando, né De Orlando até aqui, foram duas horinhas de viagem Pra vir, vai ser duas horinhas pra voltar Mas tá valendo a pena o rolê Tá toda enfeitada por causa do Natal Então tá bem legal Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade, Eric? Rolezinho rápido de algumas horinhas É isso aí, então Se você não conhece a gente ainda Eu sou a Bruna Eu sou o Eric Nós somos do próximo rolê Aproveita e se inscreve aí no canal Deixa o seu like E compartilha aí com todo mundo E vamos rolezar por aí Ó galera, San Agostinho é uma cidade aqui da Flórida E como eu já falei, né Ela é a cidade mais antiga aqui dos Estados Unidos Ela foi fundada em 28 de agosto de 1565, tá? E ela foi colonizada por espanhóis Então ela tem bem Ela remete bem à Europa Assim, todos os lugarzinhos que a gente vai É... tem bastante influência aí dos europeus, né? O primeiro lugar que a gente vai passar aqui É o Cacilo de San Marcos, tá? Que é o Forte Que fica bem aqui atrás de mim Vamos fazer a volta aqui, ó Olha o Eric que já tá aqui É aqui o Forte, tá? Pra entrar aqui no Forte Por pessoa 15 dólares, tá vendo? Então galera, esse Forte aqui, ó Foi construído em 1672 Na verdade ele começou a ser construído em 1672 Pra finalidade de Forte mesmo, né? Porém depois, alguns anos depois Foi utilizado como prisão É... pros índios nativos daqui Que os Estados Unidos foi prendendo E jogando tudo pra cá Ou seja, gente, é velho E ó, é tão velho Que ali, ó Tá vendo? Aqui atrás, aqui, né? Aqui, ó Vou mostrar de perto Isso aqui era onde o pessoal fazia a fundição Pra fazer as bolas que iam no canhão Naqueles canhões que tão lá em cima E ó, gente, parece que tem um horário aqui certinho Que eles soltam a... Eles... Dá uns tiros de canhão Dá uns tiros de canhão Tem um horário A gente não viu ainda que horário que era A gente vai colocar aqui certinho O horário do tiro do canhão Tá bom? Mas até aí E olha o tiro do canhão Bum! Você não viu o canhão? Olha Olha o canhão Cuidado, cai Olha, o pessoal vem aqui também Pra ficar de boa Apreciando a natureza Pra descansar Descansar Lear um livro Tomar um chá Um chá Um whisky Um café Um café Ou talvez uma cerveja É E consequentemente temos também o cemitério mais antigo da cidade Aqui, ó Tem um... A gente tem um negócio de mil oitocentos e... Bolinha Mil oitocentos e bolinha ali Ó, mil oitocentos e setenta e nove Ó, ó, como que é esse cemitério aqui, ó Ó Deixa eu virar As lápides Rapaz, no meio da cidade, né? Estranho Então, uma coisa que é difícil de encontrar aqui nos Estados Unidos é... Igreja Católica Igreja Católica Aqui tem a Igreja de Santo Agostinho Aí, gente, ela foi construída mais ou menos em mil oitocentos e setenta Mas aqui, a primeira missa foi realizada em mil quinhentos e sessenta e cinco Só tirar a dúvida Mas foi construída em mil quinhentos e sessenta e cinco Mas uma coisa que é interessante é assim Devido ao pessoal da Espanha que veio... Não, não, é viril Ok Thank you Então, devido ao pessoal da Espanha que veio aqui Isso Que colonizou aqui, né? É, isso É, a gente tem um... Essa Igreja Católica tem outra ali mais pra... Pra trás, né? Tem mais igrejas, né? E lembrando, formar essa igreja... Vamos dizer assim... Que a gente tá acostumado no Brasil e na Europa, né? Europeias Tipo isso Isso E... Porque a igreja que a gente foi aqui nos Estados Unidos e Orlando é um barracão, né? É um barracão É, ela já veio mais parecida com as coisas de agora, né? Não tem esse formato de igreja italiana, por exemplo É É E aqui tem... Você vê que já é construído em outro formato, tudo certinho, né? Diferente Aqui, ó... O portal da cidade, né? Cidade velha, ó... Tinha um muro igual na Europa, ó... Muro, na verdade, isso aqui fazia parte ali do... Do forte, que tá ali do outro lado, que a gente vai mostrar daqui a pouco, ó... Consequentemente, a escola mais antiga dos Estados Unidos... Rapaz, que susto! E aí, como o pessoal espanhol chegou por aqui, ó... Andando pela cidade, você vê várias bandeiras da Espanha e vários locais... Que demais E aqui, ó... Tá ela aí E aqui, ó... O centrinho da cidade, ó... É aquele vucu-vucu... Um pra cá, outro pra lá... Domingão E esse daqui, ó... Vai que vai... O cara com a cobra ali, ó... Deixa eu pôr a cobra na... Você quer ir lá pôr a cobra no pescoço, Bruno? Ai, gente, que pressão! Rapaz, que coisa! Vou contar, não! E esse eu... Gente, mas é um rolê legal, né? Eu achei um rolê super legal, super da hora Você curtiu? Eu curti, assim... Eu gosto muito de morar em coisa velha E, ó... Essa loja aqui de bala, ó... Faz vários tipos de bala e, ó... Que legal! Fica misturando o negócio ali, ó... Deixa essa máquina mostrando como que funciona... Pra fazer a bala... Legal! A gente não vai entrar porque não é uma chegada em bala, não, ó... Olha ali, ó... E, ó... Aqui também tem esses trenzinhos que a galera vem... Vai andar... Que é de turista? É, eles fazem... Tipo um tour, né? Isso, um guia turístico... Ele vai, ó... Ele vai explicando tudo por onde vai passando... E aqui é a entrada pra ir no trenzinho, hein? Ó a galera esperando ali... Papai Noel já tá ali tirando foto com a galera ali... E aí... 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 Bruna... Oi, querido! Fala pro pessoal onde eu trouxe você pra jantar aqui... Gente, é um lugar tão romântico... De frente... Um lugar assim, ó... Ao ar livre... Chama... Morro Old City... Você viu que eu olhei pra lá porque eu não lembro, tá? Morro Old City... B... Posso mostrar? Agora mostra a frente daqui, né? Assim... De frente pra o quê? Ó... Vou mostrar o lugar aqui, ó... Bonitinho... Tá? Bonito... Agora eu vou mostrar de frente pra onde que é... De frente pro cemitério... E chegou um prato bem saudável aqui, né? Tá tudo ardido... A Bruna é veg, por incrível que pareça! Gente, achei um lugarzinho... Mais um lugarzinho que tem... Aqui, ó... Vamos falar assim... A chance de pedir alguma coisa vegetariana... Como chama o lugar aqui? Aqui chama Morro Old City Barbecue... Barbecue, churrasco... Você não come carne... Mas ele tem a opção do vegetariano, tá vendo? Vegetariano pode vir também, gente! Ó o meu prato, vamos lá! Então explica aí o que que é esse prato aí... O meu tem mac and cheese... Mac and cheese... Batata frita... Batata frita... É... Purê de batata... E uma saladinha... E um bolo de fubá... Salada... Salada... E um bolo de fubá... Que eu vou pedir um café depois, tá? E o meu é só carne... 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 Purê de batata e mac and cheese... É porco isso, não é? É... Tudo porco aqui hoje... Agora vamos comer, ver qual é que é... O que eu mais temia... Hora de la cuenta... Vai ver? Quer ver? Não... Olha o dedinho, ó... 39,41... 39,41... Só como vocês sabem aqui, né gente? Tem que pagar tipe... Mais 18% de tipe... Mais 18% de tipe... Mais 18% de tipe... E aí... Esperam... Ele vem... Entrega a conta... E você entrega o cartão... Ele vai lá dentro... Passa o cartão... E aí depois você vem e coloca a quantidade de tipe que você quer, tá bom? Ainda bem que nós não... Ainda bem que nós não... Ainda bem que a gente... Tava o cartãozão... Não ia passar a poupinha, não... Ah, verdade... Aí você assina aí... Quanto que você quer... É... E já era... Tava bom a comida? Tava delícia... Quase que eu mando o cartão de volta pro carro... Então tá bom... E finalizando o rolê de hoje... Chegou o fim... Esse rolezinho foi um rolê rápido, né... A gente chegou tarde aqui... Era mais de 4 horas da tarde, né... Então não deu pra conhecer bastante coisa... Mas... Fica a dica do lugar aí... Pra quem vier pra cá, gente... O lugar vale a pena... Santo Agostinho... Então é isso aí... Gente, dá uma olhada nesses enfeitos... As casas... O povo que leva as coisas bem a sério, viu... É isso aí... Os enfeitos de Natal são lindos... Valeu a pena, Eric? Valeu a pena... Comi, enchi o bucho... Agora a gente veio... Acabou de sair do restaurante, né... Então tô até triste de tanto comer... Bora... Duas horas de viagem... Vou voltar pra Orlando... Agora mais duas horas de viagem... Então partiu... Tchau, tchau... 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 Tchau, tchau...